Quatro pontos, quatro pontos que você precisa analisar. Vamos lá, quatro pontos, quatro pontos que você precisa analisar e entender, opa, antes de ir para outros canais. Quem chuta aí os quatro pontos? Vou colocar a primeira letra, ó. O 1 começa com R, o 2 começa com C, tipo forca, né? O 3 começa com L, o 4 começa com P. Quando a gente vai para canais diferentes, a primeira coisa que você tem que pensar é qual que é o repasse. A gente sempre tem, em qualquer decisão da nossa vida, o que a gente ganha e o que a gente perde. Não fazer uma escolha é fazer uma escolha. Então você sempre perde algo. Escolher algo é perder algo, beleza? Por isso que a gente não gosta de escolher. Porque a gente sempre está perdendo alguma coisa. Então o primeiro ponto é o repasse. O repasse, e por que ele vem primeiro? Ale, mas e se eu ver que o canal é o melhor? Por que tem um amigo meu que vende o que eu vendo que está estourando? O cara vende lá, ele está explodindo e tal. Se o repasse não for bom para você, não for bom para o teu financeiro, você não pode vender lá, cara. Por melhor que seja o canal. E aí o que eu estou querendo dizer com o repasse? Vamos repassar aqui rapidinho o seu repasse? O mercado livre, dois dias após a entrega. Se você usar a rede logística dele. Beleza? Então esse aqui é o MN. O Magalu, semanal. Tem mensal, semanal e no fluxo, vou falar de semanal. Então toda semana, toda quarta-feira, pingam um quest quest lá da semana passada praticamente. Tá? Boa. B2W. Dois ciclos, dois ciclos no mês. Amazon. Se você usar meios que eles rastreiam, tá? Então é para ser rápido. O nosso fica em média de sete dias. Legal. E se você não usar meio que eles rastreiam? Cara, 30 dias em média. Já começou a aumentar. Né? Aqui, B2W, dois ciclos no mês. A gente está... Está dizendo todo dia 15 ali, dia 16. E todo dia primeiro. Pinga din din. Tá? Beleza? Amazon. Legal. Shopee já tem um fluxo um pouquinho mais longo. Não é tão rapidinho. Ele é mais longo um pouco. Aí a gente vai para o Carrefour. O Carrefour ainda é sobre entrega. A entrega manda muito. A entrega fecha o ciclo. Então você pode ficar com 30, 45 dias para receber. A gente vai para a Via Varejo. Via Varejo também ainda é entrega. Fecha o ciclo. Isso também é ruim para a gente. Então são ciclos mais longos. Então o repasse, cara, ele te leva do sucesso ao fracasso, do lucro ao prejuízo, do super negócio ao quebrado, se você não cuidar. E aí os outros três fatores, eles pouco importam se você não ficar atento ao repasse. E aqui eu não estou falando nem bem ou não mal de um repasse. Se a tua situação é que receber em 40 dias é tranquilo para você, beleza. Ale, o que que manda dentro do meu repasse, dentro do meu negócio? Cara, sei que tem vários empresários aí. Mas o que manda para a gente é capital de giro, necessidade de capital de giro. Certo? Você paga o teu fornecedor em sete dias, você vai receber em 40 dias. Cara, você precisa ter 33 dias de capital de giro para aquilo ali. Tá? Você paga o teu fornecedor com 30, 60, 90 e você vende ali dentro do Meri, Magalu, B2W. Cara, você cresce com o dinheiro do teu fornecedor, do seu crédito por infinito correntes. Você pode sair de 10 mil a 1 milhão de reais. Essa é a diferença. Segundo fator, comissão. Então, quando a gente entra na comissão, ela vai afetar, afetará a nossa margem. Ale, mas eu vou repassar sim, você sempre vai repassar, eu também repasso. Ninguém vende com o mesmo preço num canal que cobra 12 e num canal que cobra 18. Um canal cobra 20, um canal cobra 30. Ninguém vende, você vai repassar. Se o cara encher o saco é matemática, a conta não fecha. Fala pra ele, me faz 12% que eu baixo o preço. Tá? Ele não vai fazer. Então, os canais não enchem mais o saco com isso. Se estão te enchendo o saco com isso, é balelo. Pode falar com o Alexandre Nogueira que falou. Comissão. A comissão pode, dependendo do como tá a tua concorrência lá dentro daquele canal, inviabilizar a sua competitividade. Eu comentei do SSD. Cara, SSD em canal que tem pessoa física vendendo, tem que ir em canal que não tem obrigatoriedade de nota. Pra uma empresa que vai tirar nota, a comissão é super impactante. Porque você já sabe que o imposto, você não vai fugir, mas o outro cara vai fugir às vezes. Então, isso é impactante. Ah, Lê, mas a comissão, se eu vou embutir, não muda nada. Ela vai mudar no teu resultado. Ela vai mudar no teu desempenho. Ela vai mudar no gasto de energia. O foco numa parada que não vai te trazer o resultado. O terceiro ponto é a logística, tá ali dentro. Então, quando eu vou pra um canal que, né, eu tenho logística própria. Tá aqui. O que é logística própria? Você faz a tua logística. Você calcula o teu frete, você gera a sua etiqueta, você faz todo o processo logístico ali. Você faz gestão de frete, você faz gestão de entrega, você assume o risco, você tem que avisar que entregou, você tem que fazer um monte de coisa. Tem canais que são assim. Agora, você vai pra um canal onde a logística é do marketplace, facilita, tá? Então, a logística, dependendo do teu momento, ele é muito importante. Eu falei esse exemplo com o Brunão na live. Nossa live no Instagram é com o Brunão. Que o Ful ajudou ele a subir, a Lucília falou hoje também. Então, pô, se eu não quero subir, se eu quero aumentar o pessoal, se eu quero ter uma presença em outros locais, cara, eu preciso procurar um canal que me dê essa logística. Eu tenho Mercado Livre, B2W, legal. Ah, não, eu não quero ter contrato próprio do Correio. Pô, eu tenho outro canal que dá logística. Eu sou da época do Melli que a logística era 100% nossa. Então, cara, já teve mesmo a gente pagar R$77 mil na época. Isso eu tô falando 2012, 2013, de Correio, cara. Ele virou, na época, pior do que o guia de pagamento. Não podia cair nenhum boleto lá. Então, a logística própria melhora e ajuda demais. Então, quando você olha o marketplace ter a sua logística própria, como Magalu, B2W, Mercado Livre, a Via Varejo tá indo pra essa linha com envias que já tá em teste. A gente já tem logística própria na Netshoes, no Madeira Madeira. O Carrefour ainda não. Acredito que até o final do ano a gente tenha novidade sobre isso. A Amazon tem o FBA On-Site pra poucos sellers e vai lançar o Fulfillment FBA On-Site. É um modelo indiano de armazenamento, de frete próprio da Amazon. Que eles passam pra coletar e tal. Você separa lá o espaço, pelo estoque. Vendeu, você pega ele lá na prateleira. Bipa no sistema da Amazon e envia. E aí eles vão ter o modelo Fulfillment, que é igual do Mercado Livre, igual da B2W. Que é um galpão, o próprio Mercado Livre, da B2W, vai ser um da Amazon. Onde eles armazenam. Tem os produtos na prateleira. Vendeu, ele pega o produto e manda pro comprador com carinho. Então, logística do Marketplace facilita muito a nossa vida. Tá? Próximo ponto agora, perfil de clientes do Marketplace. Mas assim, o perfil do Marketplace, por quê? Ali, eu venda eletrônica, eu vou explodir de vender lá no Madeira Madeira. Não, mesmo se eles te aceitarem, não vai. Madeira Madeira não tem cliente de eletrônico. Olha, mas eu vendo... Deixa eu pensar aí. Ah, vou pegar a B2W como exemplo. São três marcas, eu vou falar disso depois. Mas o perfil do Submarino é mais eletrônico. Então, a chance de você vender mais eletrônico no Submarino do que você vender mais eletrônico lá no Madeira Madeira é muito maior. Tá? Uma vez eu queria cadastrar, há muito tempo atrás, tá? Quando eu tinha síndrome do multicanais aí, eu queria cadastrar cosmético no Elo 7. Cara, eu não ia vender nada. A galera tá lá atrás de artesanato. A galera tá lá atrás de enfeite de festa. A galera tá lá atrás de coisa de casamento. Não de cosmético. Então, cada canal tem o seu perfil. Ale, como é que eu fico sabendo, né? Primeiro, notícia te ajuda muito. Como? Tá, o maior canal de livro do Brasil hoje é a Amazon. Segundo maior canal de livro hoje do Brasil é o Submarino. É a B2W como grupo. Tá? Depois, você tem estante virtual, dependendo do tipo de livro que você tem. Tem muito seu lá dentro. Então, você ficar antenado nas paradas... O Mercado Livre é o único que vende praticamente de tudo. Tem mercado pra tudo. Por ele serem 45% do mercado, acaba tendo mercado de tudo. Tá? Você viu moda? Tal. Beleza? Então, ficar antenado é o que vai te dizer. Você analisar a postura. Você analisar os anúncios. Você entrar na home do site. Normalmente, a home do Marketplace. Tipo, eu entrar lá na home. Quer ver? Vai ficar muito claro isso. Eu vou usar essa comparação depois de novo. Mas só vai ficar muito claro com vocês. Entrei no Shoptime. Vamos ver os banners da home. Celular que a galera gosta de vender. Casa. Casa. Ali, câmeras e banho e tal. Que a gente chama de cameba. Quando você ouviu cameba, é câmeras e banho. É igual o eletrodoméstico. A pessoa fala eletrodom. Eletrodoméstico. Tá? Linha verão ali. Legal. Vou pra americanas. Celular, notebook, áudio com cashback, smartwatch, videogame, tecnologia, informática, desconto, desconto, parcelamento. Essa é a cultura da americanas. Tá? Aí você vai lá pro Magalu. Pô, Alê, deixa eu ver o Magazine Luiza. Alê, a vitrine pode mudar pra mim? Normalmente o banner da home não muda, tá? Ó, volta às aulas. Brinquedo. Ô, cliquei no banner de brinquedo. Volta às aulas. Brinquedo. Tá? Aqui, compra do pequeno varejista. Moda, ó, sendo estimulado. Tá? Verão. Então, mesma pegada lá. Supermercado, que é uma coisa que tá crescendo bastante também no Magalu. Né? E notebook de novo. Aí você vai lá pro Madeira Madeira. Tá aqui. Ó. Casa, móveis. Todo mundo conhece. Móveis. Todo mundo conhece. Móveis. Todo mundo conhece. Ventilação, porque tá calor pra caramba no Brasil inteiro. Tá? Então, você consegue entender qual que é a busca do canal. Quando eu comecei a vender na B2W, a gente não tinha nem, não existia nem representante da categoria lá dentro de cosméticos. Vendia bem lá atrás? Não, não vendia, porque eles nem divulgavam, não era expressivo. Então, você vai tá gastando a tua energia, que ela é preciosa, num canal ruim. Tá? E eu tô insistindo aqui, porque senão ia ter um monte de gente que ia sair da aula e ia focar em cadastrar em todos os marketplaces que eu falasse aqui. O que que essa imagem mostra? Pra quem não tá vendo aí, Shoptime, Mercado Livre, Americanas, Casa Bahia, Ponto Frio, Madeira Madeira, Submarino. Aí, eu fiz questão de deixar o Buscapé e o Walmart aqui, pra que vocês entendam o seguinte. Isso também é importante quando você fala que você vai virar o nariz do teu barco pra algum marketplace e que aquele marketplace vai ser a salvação da tua vida. Tem marketplace que mal nasceu e morre. Tem marketplace que se arrasta e morre. Buscapé foi um caso desse. Os caras são comparadores de preço. Ah, agora eu vou pro marketplace. Continuaram dando atenção pro comparador de preço. Cara, nunca vendam nada. Sabe que movimento que a gente tá enxergando agora, e não tô dizendo que o canal é bom ou ruim, mas é o mesmo movimento que eu tenho e que tem marketplace? Leroy Merlin. Leroy Merlin. Leroy Merlin. Sei lá como é que fala as paradas, mas ele fala Leroy Merlin. Fala Leroy. Ó, isso daqui não é um comportamento de marketplace. É eu entrar e ele me pedir a minha localização antes de eu entrar. Isso daqui é comportamento de quem quer ainda continuar favorecendo a loja física e ainda não acordou que o marketplace é a parada. Então eu vendo material de construção, não vendo, tá? Eu tenho que focar aqui? Uso sério do cara. Se o cara não tá focado em você, não é o lugar que você tem que focar o teu negócio. Tá? Ah, Leroy, mas o Walmart acabou porque eles saíram do Brasil e tal. Não, o marketplace do Walmart nunca deu certo. Nunca deu certo o marketplace do Walmart. Infelizmente, cara. Renatinha tava lá, pô, um monte de gente que a gente conhecia tava lá. E nunca deu certo. A tecnologia sempre foi ruim, o produto sempre demorou pra subir. Vários pontos. A B2W Marketplace, que é Americanas, Submarine e Shoptime, começou na mesma época e deu certo. Por quê? Produto sobe rápido, sempre, desde o começo. Tá? Então entendam essa movimentação e não gastem energia num canal que não tá na hora de você gastar. Tá? Não gastem energia num canal que não tá na hora de você gastar. Não gastem energia num canal que não tá na hora de você gastar. Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma